E aí galera, Felpins falando e bem-vindos ao meu canal, e neste vídeo eu estou aqui com a Gabi Oi gente, eu sou a Gabi E vamos jogar aqui um jogo que já tá aí nos YouTubes, que é o Kissing Simulator Simulador realístico de beijos Exatamente, como você tá vendo aí E vamos lá, ó, você tem que apertar pra cima e pra baixo Peraí, a gente tem que clicar, peraí, pronto O seu é A e Z, o meu é pra cima e pra baixo, entendeu? Não, você deixa apertar dos dois Aí eu venho aqui, ó Beijamos? Não, calma, agora você tem que... Que nojo! Calma, você vai ver que bonito, é realista É realista, aperta A e Z Aí, não, deixa apertado O que que é? Você gostaria de me beijar? Não Por quê? Pronto, acabou Tá, vai de novo, agora eu vou... Agora eu vou invitar Aê, responde aí Z pra sim, sim Viu, começou boazinha? É, né, boazinha Agora começa o negócio, entendeu? Não, deixa apertado Vou deixar apertado bastante Aí, ó, a gente chega perto Calma, agora que vem o negócio, entendeu? O A e Z, você mexe a língua Aí, ó Não! Não faz isso, minha língua é superior Ah, meu olho, meu olho Pera, calma Como eu tiro? É A e Z, solta tudo A língua volta quando você solta tudo Seu olho Pera O Z é pra baixo E o A é pra cima Tá Calma, eu vou adentrar Não vai Vou adentrar Não vai, não O seu nariz Deixa o meu nariz aí Calma Aí Pera Calma Isso não é um beijo ainda Porque Tá meio fora Pera Aí Tá quase Não, não tá quase Tá preso no seu queixo Tá preso no seu queixo Tá preso no seu queixo Solta tudo Que ele volta Aí Não, deixa eu Não, não Volta você Seu queixo Volta Voltei Uh Bateu na partinha Nossa, tá me empurrando Não Seu olho Ó É o beijo tribal É o beijo dos índios Eles beijam assim Ó Tá no seu olho Você tá defendendo o seu olho Você olhou pra cá Calma Fica aí Fica aí Fica aí Calma 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 É uma cutucada Só uma cutucadinha Vai, a gente Não deu Não deu certo ainda É porque a gente tá brincando Vai, 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 vai Olha que beijo gostoso Não, mas vai, continue Tenta entrar Isso foi muito Né Fala de laver o olho Meu Deus do céu É que tem um jeito Meu Deus É que tem um jeito De entrar na boca do outro Entendeu Tá, pera Não, não, não Não solta tudo Senão você volta Meu Deus Ah, lambendo o queixo Que saco Aê 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 Ah, mas isso aí não é um beijo Isso é um beijo É assim que beija Pera Isso Pera, pera Tá quase Tá quase, sobe Sobe Eu tô subindo Z Aê Aperta os dois agora ao mesmo tempo Aê Tem uma gordurinha ali na sua língua Que nojo Tem uma gordurinha Que nojo, é Minha língua gorda Pera Não, pera Eu cutuca o meu olho Não, não Tá voltando Você pediu realmente pra eu cutucar seu olho Foi isso Pronto Você tá batendo a mão bem sim Ali, ó Vai, cutuca, cutuca Não Tá ali, ó Vai, vamos ver, vamos ver quem faz Você não consegue abrir Calma Coitado Vai, vamos fazer, peraí Volta, volta a língua Vamos fazer guerrinha Volta Vamos ver quem cutuca o olho primeiro Volta tudo aqui Pera, não Tem que voltar tudo Justiça Pronto, dois, três Não, não, não Vai Sobe Sobe O outro olho Aê Ai, eu me cutuquei Não Vai, de novo Melhor de três Volta tudo Não, tem que Ai, eu te cuquei a pele Você apertou pra... Aê Calma Calma Não, peraí Deixa eu só voltar pro meu lugar Pera Já Sobe Sobe Não Não, não, não Não Eu vou Eu vou Ah Agora, ó Pá Pá Ótimo jogo Esse jogo Não, foi um jogo muito bom Esse jogo é bom Educativo Pá Pá Caralho Vai Encosta no olho Aê Eu tô aqui adentrando Sem ninguém perceber Só ali na maracutaia Na maciota Aqui, ó E eu tô Também no freio da língua Que nojo Olha, grudou no seu nariz Que nojo Que delícia Estou sentindo o gosto Sobe Olha Você comeu seu lábio Meu beijo Eles voltam O que acontece Tchau Ah Aí acaba Beleza Esse foi o gameplay Muito bom Muito bom Esse foi o gameplay Rapidinho pra vocês O link tá aí na descrição Caso você queira jogar Dá pra jogar com você mesmo Eu sei que vocês vão fazer isso Mas é Muito obrigado a todos Não esquece de deixar o like O favorito Não esquece de se inscrever no canal Se você não for inscrito Fala tchau 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 Só Gab Meu beijo Tchau Tchau